Tipo assim, mano, conforme mais a gente vai crescendo, vai trabalhando mais, a gente consegue dizer mais nãos, né? Consegue... E o que a gente for trabalhar, a gente consegue se dedicar 100%. Tá dizendo não pra algumas coisas, mas tá falando sim pra você, pô. É. Exato. E quando a gente faz esses projetos que a gente se dedica tanto, dá muito mais certo porque o público, né? E às vezes parece que quem não é você não entende. Às vezes fala, não, Rafa, vamos por aqui, porque aqui não sei o quê. Aí você fala, mas porra, aqui eu vou entregar de um jeito, aqui eu vou entregar do outro. Pode não ter os mesmos números, mas vai ser... Legítimo. É, vai ser legítimo. Então, tipo, isso a galera tem que entender, quem trabalha... Às vezes a pessoa tá assistindo esse podcast e falando, mano, o que eles estão falando? Não dizer não pra quê, que não sei o quê. A vida deles deve ser mó fácil aí. Ela é bonita, fica tirando foto, que não sei o quê. Esses gordinhos ficam falando aí o dia inteiro, essa porra é mó fácil. Não é tão assim, cara. Não. Trabalhar com internet. Exposição, cara. Exposição é difícil, mano. Nossa, tem que ter uma paciência. E às vezes as pessoas deduzem e falam coisas sobre você que não é caralho nenhum. É que a gente ainda não chegou... Nem perto da verdade. Exato, é que a gente não chegou no nível que a Rafa tá, por exemplo, assim, de tipo... Como eu posso te dizer isso, Rafa? A Rafa deve fazer um stories... Trocou a cor do esmalte. É. O quê? Rafa do dia, choquei, meu Deus. Isso aí é me atormentar, irmão. Não, imagina você usar um look, irmão. Eu que brinco de look pra caralho e tal. E vir na notícia, olha esse tênis do Mítico, nada a ver. É meu tênis, irmão. Que não tenha várias críticas no direct. Nada. Nada. Você nunca passa ilesa... Nada. Nada. Alguém vai criticar. E eu não entendo porque isso é tão da hora, mano. Mas eu acho... É, né? Nada. Você já aceitou? Uai, de certo. Eu acho cruel a gente ter que ter se adaptado a isso. É, né? Acho cruel. Chegou a tal ponto que normalizaram, de certa maneira, esse ódio gratuito. Que a gente adaptou. Falou, tá, então... É assim, né? Que a banda toca. É, infelizmente vou ter que me acostumar com isso aqui. Eu me acostumei. Hoje eu me acostumei. Mas assim, tem coisa que eu não faço mais. Igual ficar vendo Twitter, essas coisas. Eu não entro mais. Não tô afim de ficar vendo. Porque eu sofro. Sofre? Não, acho que todo ser humano sofre, pô. Eu que falo pra você direto. Que você demonstra mais que eu. É, eu já sofri bastante. Aí o Mítico chega em mim e pô, tá acontecendo tal coisa. Aí eu fico, não, eu nem vejo. Mas quando eu vejo, sente, mano. Porque, pô, a gente é ser humano. A gente não quer ver uma pessoa falando uma coisa nada a ver da gente. Sendo que a gente tá, tipo, levando a vida na moral. Fazendo o nosso. Ele, tipo assim, eu não tô nem olhando pro que você tá vestindo, meu irmão. Com o que você tá falando. Tá deixando de falar. Toca sua vida daí. Eu vou daqui. Vamos seguir em frente. Tem que ter paciência pra trabalhar com o que a gente trabalha, mano. O quê? É muito legal, assim, tipo, a grana, a fama, mas também tem um lado ruim que é foda. Tem muito carinho, muito carinho, muito carinho. Mas como todo trabalho também. Eu olho, às vezes eu penso, cara, o cara que tá dentro de um escritório, ele pode não tá sofrendo com isso de pessoas na internet. Ele pode tá sofrendo com isso dentro do escritório dele, dentro do time. O cara que tá num hospital, por exemplo, trabalhando ali, ele tem outras dores, sabe? Em outros lugares. Então, toda carreira tem. A gente só não pode romantizar que essa é uma carreira de puro glamour e que tá tudo... Que é só isso. Não, acho que tem muito... É muito trabalho, é muita dedicação, é muito cuidado. É tudo pensado, é tudo calculado. O horário que sobe um vídeo. Vocês tão falando aqui, cara, a gente não tá dormindo porque durante o dia a gente grava. A gente tá no Catar, mas trabalhando pro Brasil. É, e aí o horário do Brasil a gente tem que tá acordado porque a gente quer fazer acontecer, divulgar a parada e tal. Então, não para assim, é contínuo mesmo.